E aí, molecada, beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny 2 novamente com vocês, molecada. E é o seguinte, o vídeo de hoje aqui pra falar sobre a aniquilação do mapa titã do jogo. Será que isso vai realmente acontecer? Bom, agradecer aqui de antemão o Perna que me mandou aqui essa notícia. Embora vocês já tinham comentado nos meus outros vídeos aí, principalmente no vídeo, de como que iria ficar a torre depois, ou no final da décima temporada, tá aí nos cards pra vocês, no final do vídeo, enfim, depois vocês dão uma olhadinha, caso vocês não viram. Bom, temos algumas evidências de que o mapa titã não existirá mais e como que vai ficar a localização do shooting titã também, né? Se isso realmente acontecer. Como vocês estão vendo a imagem aí de fundo, tá mostrando que o seu emblema, ele tá por tempo limitado, então ele não vai mais existir esse emblema, caso você não pegue ele, igual acontece com algumas armas. É claro que esses sets ali de armadura, armas, emblemas, são específicos dos planetas, e vocês só podem pegar com esses NPCs. As armas ali, elas têm drops aleatórios em outros lugares, só que a armadura, e esse emblema, é apenas nessa localização. Além desses itens exclusivos que tem somente nessa localização, vocês têm ali também bastante histórias de aventura no mapa de titã, que contam bastante sobre o lore do jogo, apenas nesse local também. Até o início de uma jornada de uma arma exótica, você pega a surta aperfeiçoada no mapa titã, então é um lugar bem importante, além de ter um monstro gigante no mar, que eu já contei a história pra vocês aqui, que podia ser um verme, um dos nove, ou até mesmo o verme do Oryx, ali dentro das águas de titã. Bom, daí por que que acabou rolando esses rumores, além do emblema ali estar por tempo limitado, de repente foi só um erro de atualização, mas porque alguns rumores estão indicando de que realmente o titã não fará mais parte ali dos planetas de Destiny 2. Se a gente for recordar há algum tempo, o diretor do jogo, o Lux Meach, explicou que o Red 2 não pode continuar crescendo para sempre, e o jogo já é enorme, e em algum momento simplesmente não haverá discos rígidos grandes o suficiente para abenhar todos os dados do jogo. É claro que o Destiny não chega bem perto do COD Modern Warfare se tiver o jogo completo, por exemplo, que está chegando a quase seus 200GB. Destiny é um jogo bem grande e ocupou bastante espaço dos consoles, mas ainda está longe de ocupar o espaço total de um HD. Mas mesmo assim, se o mundo de Destiny continuar crescendo, todo o conteúdo disponível precisará de ser armazenado em algum outro lugar, ou em um lugar maior. Então devido a tudo isso, eles acabaram criando a comunidade, o Reddit, até o site Polygon acabou ali criando essa teoria, ou fortificando essa teoria, depois que o emblema especial ali do planeta, ele estava por tempo disponível, limitado. Como vocês sabem, em outros planetas também tem emblemas semelhantes, com armaduras específicas também semelhantes, e nos outros planetas isso não estava acontecendo. Outra teoria que estavam dizendo é que eles estão querendo mudar os emblemas dos planetas, e de repente estava ali passando por uma transição. Mas isso também aconteceria em todos os planetas, e não somente no planeta de Titã que a gente está aí de fundo. Bom, de qualquer forma, o que eu fiz, para confirmar um pouco mais isso, é ter ido nos planetas realmente para ver se, para mim, estava aparecendo como tempo limitado. E realmente para mim não estava aparecendo que era por tempo limitado apenas as armas, que são por tempo limitado, que elas têm um reset ali, depois elas são modificadas e acabam sendo rotacionadas e voltando todas as armas ali novamente. O que eu acabei fazendo, para tirar todas as dúvidas, foi ter ido com uma conta nova também dentro do Destiny 2, vendo ali se estava aparecendo mesmo como tempo limitado ou não. E realmente, para falar a verdade para vocês, depois das últimas atualizações, está aparecendo normalmente o emblema para a gente acabar pegando ali, caso você tenha ali o rank 10 da NPC, ou, no meu caso, eu não pude pegar porque eu já tinha o emblema no meu inventário. Bom, de qualquer forma, várias comunidades estão acreditando que Titã será destruído em breve. Isso devido à ameaça iminente das pirâmides e da treva vindo ali para dentro do nosso sistema solar e tudo mais. E outro fato é do Todo-Poderoso estar se dirigindo para a Terra, como parte ali da temporada dos Dignos. E a todas as ações de Rasputin fazer algo precipitado. Então pode ser que ele acabe atirando ali no Todo-Poderoso e o Todo-Poderoso acaba caindo no planeta de Titã ali, no mapa Titã que a gente conhece. Como mostrei para vocês, certeza que ele não vai cair na torre, vai acabar destruindo a torre toda. Alguns estilhaços vão acabar vindo para a torre, mas não vai destruir a torre. Então os planos ali dos cabais em destruir a torre e o viajante ali e tudo mais não vai acabar funcionando. Mas a grande pergunta é por que Rasputin faria isso, no sentido de saber que poderia se colidir com a Lua, que seria o Titã, e acabar destruindo um planeta inteiro. Bom, como a gente já falou no começo do vídeo para vocês, existe um grande deus verme vivendo nos oceanos de Titã. Alguns acreditam, como eu já trouxe aqui para vocês algumas teorias, tanto que ele poderia ser o verme de Oryx, acredito que ele poderia ser ali um dos nove, de repente, porque no lore do Destiny 1 acabava falando um pouco disso. De qualquer forma, se vocês ficarem interessados nesse lore, eu vou colocar aí também nos cards para vocês, aí no final do vídeo, enfim. Mas dissem também que essas criaturas estão sob o controle de Savaton, que é um grande mal no universo de Destiny. E se Rasputin está ciente desse deus verme, é provável que ele escolha usar o Todo-Poderoso como uma espécie de bomba para tentar destruí-lo. Bom, moleque, basicamente é isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem nos comentários o que vocês acham dessas teorias. E o que pode acontecer também é que pode ser uma parte destruída de Titã também, de repente a NPC vai acabar saindo dali ou ficando um tempo fora do jogo, enfim. O que nos resta mesmo é esperar ali para ver o que vai acontecer e ver se realmente a gente vai perder mais uma NPC para dentro do jogo. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar seus comentários, seu like, seu favorito. Se possível, ative o sininho, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falows e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.